Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Por que comigo tá tudo bem? Dessa vez treino pra vocês tá mais conteúdo novo aqui de Total Football, né? Esse novo jogo de futebol que tá totalmente incrível, tá? Eu não sei se você está jogando, tá? Eu tô jogando as duas versões, tô jogando essa versão com a narração em português e tô jogando já a outra versão também global que, no caso, ela ainda não chegou na narração em português porém lá tem coisas mais atualizadas, tá bom? Tem novas boxes de jogadores e lá eu tô com um time muito bom, tá? Caso você não acompanha no Instagram, lá eu sempre posto Meu time tá todos os jogadores com aquela carta, aquele card preto, né? Aquele card lendário, né? Que é o mais raro que tem, os jogadores 83+, Ronaldinho, Vinícius e Júnior, mano, meu time lá tá muito top, tá? Então acompanha no Instagram pra você ver meu time, ver eu ganhando jogadores Lá eu postei o código ontem de jogadores pra vocês ganharem, no caso eu ganhei o Barella lá Barella over 91, tá? Então, mano, Barella tá top Pra quem não conhece, é top demais o Barella, tá? É o seguinte, mano, tô na versão aqui que tá com a narração em português Eu vou tá jogando essa versão também, porque essa é a que vocês tão jogando, né? Caso vocês não consigam essa outra versão também, é muito bacana Até que eu jogo mais, né? No caso, porque meu time lá tá muito apelão, véi É o seguinte, tropa, desde já vou mandar salve pros três primeiros comentários que no vídeo Salve pro Reditmc, que não perde um Pro Thales São Branco, tamo junto E pro Alessandro Games aí, os três mitos, tá bom? É o seguinte, deixa eu... Deixa eu fechar aqui Nesse daqui, mano, eu comecei antes de ontem, né? Que esse daqui é aquele que tá com a narração em português Eu já peguei o kit da seleção brasileira É uma coisa bacana, caso você não tenha pegado também Fala comigo aí que eu falo a você como é É bem simples aí de coletar o kit da seleção brasileira Deixa eu ver aqui, parece que tem missões aqui Meu time aqui no momento é esse, ó Eu não tô jogando frequentemente, mas eu tô tentando, né? Eu vou focar nesse aqui também Porque esse daqui, mano, esse da Play Store já tá saindo da Play Store Parece, então vai ficar só o outro Eu não sei exatamente como vai ser Então vamos tá focando aqui, né? Tô com o Rodrigo aqui no ataque O ataque é brasileiro Ronaldinho, Neymar e Rodrigo Então esse é meu ataque O meu eu ainda não mexi Ontem eu ganhei o Bremer O zagueiro, né? 86, o over do Bremer Muito da hora também E eu vou tá dando um giro de 10 aqui Giro de 10 não é muito aconselhável É bondinho em 1 Mas como eu vou pro vídeo não ficar muito grande Porque eu vou fazer um jogo da seleção agora Vou dar um giro de 10 aqui E vamos vendo que dá, né, mano? Bora vendo que dá Vou nesse aqui mesmo Bora lá Aí vem pelo menos uns 77 mais Ó, Icardi Ah, não queria não Opa Tarkovsky 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 Icardi Complicado E ainda é jogador que eu não vou utilizar Mas é isso aí, mano O jogo é assim, né, mano? Ah, nossa, ela me chamando aqui faz tempo Eu não tô entendendo o que era Deixa eu sair aqui É o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Eu ganhei Vocês viram que eu ganhei Esses jogadores aqui Eu não vou utilizar o Icardi Eu poderia usar o Icardi Pau, Pau, Neymar Mas eu também posso usar os jogadores Pra ganhar outro jogador Um exemplo Eu queria um goleiro, mano Tô precisando de um goleiro Tô precisando muito de um goleiro O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó E trocar esses jogadores por um goleiro Como você vai fazer isso, Danilo? Simples assim, ó Vamo lá Aqui é É Stonks, né, mano? Mas também eu poderia trocar Cinco jogadores por um card preto Que seria mais interessante Seria mais interessante Aqui, ó Carta vermelha Poderia pegar um goleiro, né Que é o que eu preciso É seis jogadores, mano Isso é louco Seis por um jogador Por um goleiro Eu preferia trocar dez Por um jogador do card preto É muito mais futuro Teria que botar mais jogadores Enfim, eu não vou trocar isso agora, não Se vocês querem ver como troca Depois eu mostro Até eu não vou arriscar, não, aí Vou botar o Richard Pra ganhar um goleiro Trocar seis em um É... É complicado Depois eu troco aqui, troca Fica ligado aí Que depois eu troco Pra vocês verem Eu vou botar lá no Instagram Qual jogador eu peguei Deixa eu vir aqui Vamos jogar umas partidas aqui Mano, mano Esse jogo de futebol Chegou pra ficar, tá? Esse novo jogo total Futebol tá maravilhoso Com o modo carreira Vários tipos de modos Pra quem não conhece Desafios online Ranqueada Tempo real Joga a Copa Cria sua Copa contra amigos Copa ali só entre conhecidos Com os inscritos Se quiser Enfim, mas eu tô aqui Pra testar a narração Nesse modo aqui Porque esse modo é a seleção Você escolhe a seleção Que você quer jogar Vou jogar com o Brasil, né? Alguém tem que honrar o Brasil Vou jogar com o Brasil A seleção brasileira é essa Marquinhos Thiago Silva Alisson Casemiro Bruno Guimarães Essa é a nossa seleção Mas eu tô com o ajuste, né? Tira o Fred Coloca aqui o Paquetito O Paquetito Rafinha tá aqui Gabriel Jesus Militão Ederson Anthony Vamos ver aí, né, mano? Como é que vai ser isso aqui? Bora lá jogar uma partida Contra a Argentina Logo de cara, mano É um clássico Então deixa o like aí, mano Você que tá jogando aí Comenta qual a versão Que você tá jogando Tá jogando essa Quando a versão em português Eu tá jogando outro, mano O outro também tá maravilhoso Como eu falei Lá tá mais fácil De conseguir as coisas Então Meu time lá tá uma máquina, tá? Mas nesse daqui Também eu vou tá deixando Bem top meu time Que é pra mim jogar contra vocês Aí no servidor Que vocês estão jogando, né, mano? Que são de servidores diferentes Bora lá Vença com Uma diferença de dois gols a mais Com duas, dois cruzamentos Brasil e Argentina Tem um espaço inteiro Para ser explorado E ele avança com a bola Eles estão ali Preparando o bote final Só tocando a bola Neymar Tira de peito, filho Otamendi Lionel Messi Richardson O pombo Opa, que é mito Neymar Que foguete Quem insiste Sempre alcança Então toma o gol do homem Toma o gol do homem Parece que vai aumentando O level devagarinho Tá no início É bem Tranquilo Leandro Paredes Que toque de bola A galera que puder me adicionar também Trabalha se vão pra gente jogar x1 Tá, vou tá deixando meu nome Meu nome é dela Gameplay Que coisa linda Eu sempre tô comentando no chat No chat global É só você me adicionar por lá Richardson O pombo Vini Vini Júnior Neymar Que precisão Afasta a bola No limite do limite Vini Júnior Neymar Ele tá tirando muita bola Ele tá tirando muita bola Você pode tá pegando Leandro Paredes Qualquer um kit do Brasil Argentina Qualquer seleção Você pode tá pegando aí Ele ligou o modo turbo E tá indo em frente Eu peguei do Brasil Porque esse do Brasil Tá bonito né mano Com botãozinho e tal É um novo kit Mas eu ia pegar da Alemanha Porque eu acho bonito O branco lá Mas né Não dá pra gente Brasileiro Pega da Alemanha Olha o hat-trick do menino O hat-trick do menino O hat-trick Neymar Vai mandar lá na área Resolveu com sucesso A crise na frente do gol Olha lá E Charleson O bombo Isso é muito bom Ele tem que aproveitar Para ampliar o placar Virou galoidade isso aqui Trapo Ele está partindo pra cima Cruzou Olha lá E o goleirão Pega mais uma Bola de Maria Um de Maria A bola passou Para o segundo pau Deixa o Messi dominar Lionel Messi Seria uma chance Muito perigosa Se eles não cortam O cruzamento Que jogada linda E agora Com bola e tudo Capitão Vou ficando por aqui O goleiro cobro Tiro de meta Só olha aqui Se eu ganhar Uma recompensa Aquele abraço Do seu locutor Marcelo Duó Comenta aí Se vocês já jogaram Esse modo aqui Se vocês estão jogando Ó, me deu três jogadores Eu estou mandando Eu escolher um Verrata de bala Skriniar Aqui é osso, hein A escolha aqui Tem que ser bem feita E balinha Ó, tropo De balinha Então é isso, tropo Ficando por aqui Lembrando que cada Cada partida que você joga Você ganha um jogador Se você ganhar Então é bom Para você montar O seu time Então ficando por aqui Tamo junto É nóis Qualquer dúvida Capa nos comentários No Instagram Valeu E fui Tchau 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 Tchau